O Coração Diz Pra Mim Porque eu acabo sempre desse jeito Coração, não faz assim Você apaixone a dor, é no meu peito Pra que que você foi se entregar? Que na verdade eu só queria uma aventura Porque você não para de sonhar É um desejo e nada mais E agora o que é que eu faço? Pra esquecer tanta doçura Isso ainda vai virar loucura Não é justo entrar na minha vida Não é certo não deixar saída Não é não Agora aguenta coração Porque inventou essa paixão E eu te falei que tinha medo Amar não é nenhum brinquedo Agora aguenta coração Você não tem mais salvação Você apronta e pece que você sou eu Eu te falei que você não tem mais Eu te falei que você não tem mais Eu te falei que você não tem mais Coração Diz pra mim Por que eu acabo sempre desse jeito Coração Não faz assim Você se apaixone a dor, é no meu peito Pra quem que você foi se entregar? Se na verdade eu só queria uma aventura Por que você não para de sonhar? É um desejo e nada mais E agora o que é que eu faço? Pra esquecer tanta doçura Isso ainda vai virar loucura Não é justo entrar na minha vida Não é certo não deixar saída Não é não Agora aguenta coração Porque inventou essa paixão Eu te falei que tinha medo Amar não é nenhum brinquedo Agora aguenta coração Você não tem mais salvação Você apronta e esquece que você sou eu Agora aguenta coração Porque inventou essa paixão Eu te falei que tinha medo Amar não é nenhum brinquedo Agora aguenta coração Você não tem mais salvação Você apronta e esquece que você sou eu Eu te algún olá Eu te dou dene Você apronta e esquece que você está Eu te falo Todo sábado é assim Eu me lembro de nós dois É o dia mais difícil sem você Outra vez os amigos chamam pra algum lugar Novamente eu não sei direito o que vou falar Quero explodir por dentro Inventar uma paixão Qualquer coisa que me arranque a solidão Um motivo pra não ficar Outra noite a ser Sem saber se você vai voltar pra mim Eu já tentei Fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como você Quanta ilusão Ir pra cama sem emoção Se o vazio que vem depois Só me faz lembrar de nós dois Quero explodir por dentro Inventar uma paixão Qualquer coisa que me arranque a solidão Um motivo pra não ficar Outra noite a ser Sem saber se você vai voltar pra mim Eu já tentei Eu já tentei Fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como você Mas ninguém faz como você Quero explodir por dentro Quero explodir por dentro Eu já tentei Eu já tentei Fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como você Quanta ilusão Ir pra cama sem emoção Se o vazio que vem depois só me faz lembrar de nós dois Se o vazio que vem depois